Fala galera, beleza? Gui aqui com mais um vídeo e pessoal, hoje a gente vai testar mais vídeos malucos que eu encontrei lá no TikTok, beleza? Então se você aí, né, já tá gostando desse tipo de vídeo, já deixa o like que é muito importante, também se inscreve aqui no canal e pra eu saber se você tá gostando, eu quero que você comente TikTok, beleza? Se você tá gostando, comente TikTok. Eu quero ver muito TikTok aqui nos comentários, tá bom? Então galera, bora começar aqui com as máquinas malucas do vídeo de hoje. E o primeiro TikTok que a gente vai tentar é esse daqui, ó, que no caso... Nossa, mano, é muita redstone aqui, ó. Tá usando o repetidor, beleza? Ah, entendi! Ele vai usar aqui, ó, o observador, pra poder energizar alguma coisa aqui em cima. Que pelo que eu tô vendo no inventário dele, vai ser o pistão aqui, pessoal. Só que até agora, cara, eu não sei o que ele tá fazendo. Tá, ele tá colocando muito pistão, um colado com o outro, aí subiu a redstone, tá passando uma bordinha ali. É o bordinho o quê? É o quê, mano? Ele vai fazer um quadrado subir? Tá, pessoal, bora observar aqui, cara, o que eu tô entendendo é nada. Tá, ele tá agora passando uma bordinha em volta desse quadrado. Aí vai... Não, ele vai... Tá, tá colocando água aqui ao redor. Tá, beleza. Aí puxou... Tá, não entendi até agora. Nossa, mano, acho que eu entendi. Galera, isso aqui, cara, é como se fosse... Nossa, mano, é uma piscina automática, vamos ver? Nossa, cara, que da hora, mano. Eu curti o efeito. Tá, bora tentar fazer isso aqui agora. E pra poder fazer aqui, né, esse TikTok, eu vou fazer em cima da terra, cara. Porque se eu cavar aqui, ó, o que que vai acontecer? Eu vou cair do mundo. E isso aqui não é legal, né? Então bora fazer aqui em cima. E, pessoal, vou fazer um pouquinho pequeno também, cara, que esse vídeo é muito longo. Então aqui, ó, vou colocar cinco redstones assim. E vou colocar cinco repetidores aqui pra frente. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, bora continuar aqui. Tá, depois de fazer isso, é só pegar o observador, né, colocar aqui pra cima desse jeito. E, mano, esse pessoal do TikTok é muito criativo, cara. Vocês estão malucos? Eu não sei como o pessoal pensa em tanta coisa. E se você aí, né, ainda não me segue no TikTok, é o GuiMSDA. Tá aparecendo na telinha aí pra vocês, hein. Tá, então isso aqui, ó, se eu colocar uma alavanca, vai subir tudo, né? Nossa, mano, que da hora, cara. E a melhor parte aqui, ó, que é um de cada vez, ó. Então tá, bora deixar aqui em cima, assim, desse jeito. E agora, pessoal, é só passar uma bordinha aqui, assim, desse lado. E aqui, cara, é onde vai ficar a água. Só que pra água não escorrer, eu vou ter que passar outra bordinha aqui, assim, ó. Exatamente assim mesmo. Beleza. Então agora, é só pegar aqui, ó, o nosso balde com água. Bora colocar a água aqui, ó, todo ao redor desse quadrado. Assim, desse jeito, né, que nem ele mostrou lá no vídeo. E aí, se eu colocar a slab aqui em cima, pra poder esconder a água. Exatamente aqui, assim, ó. Olha só que da hora, véi. E eu coloquei a slab agora sim. Agora esse negócio tá certo. Aí, pra eu deixar bonito, eu vou colocar a alavanca aqui em cima. E vou descer a redstone até aqui embaixo. Tá, é só conectar aqui, ó. E, galera, nossa piscina automática tá pronta, mano. Puxando a alavanca aqui, ó. Olha só que da hora, cara. Tampou toda a piscina, como dá pra ver. Aí eu quero tomar um banho e tal calorzão. Puxou a alavanca, a piscina vai aparecer aqui pra gente. E, pera aí, esse bloco aqui não foi. Acho que é por causa da alavanca. Vou deixar a alavanca aqui. Será que agora vai? Ó, foi. E esse bloco não tá indo, cara. O que que tá acontecendo aqui? Ah, pessoal, entendi, cara. Por causa dessa redstone aqui, ó. Eu puxei essa redstone aqui pro lado, assim, desse jeito. Vamos ver se agora vai. Vamos deixar o bloco aqui, ó. É isso mesmo. Então tá aqui, cara, a nossa piscina automática, como dá pra ver. E esse TikTok funcionou. Então bora pro próximo. Tá, nesse TikTok aqui, ó. Ele tá subindo o bloco de lã. E tá fazendo uma escadinha. Agora a escadinha tá descendo. Só porque eu falei que era a escadinha. Ah, pessoal, isso é como se fosse uma cabana, ó. Tá. Aí tá colocando o piso com o mesmo bloco. Por enquanto isso aqui tá tranquilo. Aí colocou a caminha, a crafting table, a cerca. Não, nossa, mano. Não, mentira. Não, não, não. Ele tampou o cachorro, mano. Nossa, cara. Como é que ele tem coragem de fazer isso com o cachorro, véi? É, galera. Esse aqui, mano, é uma cabana. Só que... Nossa, velho. Eu vou até parar esse vídeo que é muito forte pra mim, mano. Eu não aguento ver o cachorro sofrendo desse jeito, não. É, pessoal. Bora fazer aqui, né, a nossa cabana. Só que com uma pequena diferença, cara. Eu não vou usar o cachorro, não. Porque eu tenho pena do cachorro. Eu vou usar aqui, cara, um pouquinho. E se você aí, né, também tem pena do cachorro, comenta aí. Hashtag doguinho, cara. Eu quero saber que também tem pena. Não deve ser zoei ou não. Então tá, bora colocar os blocos aqui. Bora passar os blocos aqui atrás também. Eu acho que o piso, cara, é... Vou colocar o piso aqui também, né? Só pra ficar igualzinho ao do vídeo. Tá, e aqui bora colocar a cama. E agora é a pior parte, cara. Que é prender o bicho. Que no meu caso vai ser o porco. Eu vou colocar o porco, ó. Mais ou menos aqui assim. Bora ver se vai ficar igual? Eita, pelo... Eu coloquei muito longe. O porco até voltou. Ó, eu vou colocar o porco aqui, ó. Será que daqui ele vai voltar pra lá? Nossa! Galera, o negócio tá dando errado aqui, mano. Vamos tentar de novo. Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o porquinho aqui embaixo. No caso, eu vou colocar ele aqui, ó. Acho que aqui tá mais da hora. Eu vou colocar a cordinha nele e já vou tampar ele. Que assim, ó, eu ainda fico com ele na mão, tá vendo? Então eu vou prender esse porquinho aqui. E beleza, agora foi. Olha só que da hora, mano. Parece mesmo aqui, ó, que isso aqui tá segurando a cabana. Então agora é só colocar mais um porquinho aqui desse lado. Bora... Eita, não coloquei. Agora sim. Bora colocar ele aqui. E bora fazer a mesma coisa aqui atrás. E olha só que da hora, cara. Isso aqui ficou muito criativo de verdade. Bora fazer desse lado aqui também. Tá, então é só prender esse porquinho aqui também. E, pessoal, tá pronta a nossa cabana. E, cara, isso aqui parece muito, sei lá, modpack, tá entendendo? Modpack de cabana. Isso aqui ficou muito bom. Eu curti muito. E é mais um TikTok que funcionou, né? Então agora, bora pro próximo. Ó, nesse próximo aqui, ó, ele tá colocando bloco no piso. Slime block. Opa, slime block. Observador é coisa de redstone, cara. Então isso aqui eu já vou gostar. Tá, ele tá colocando aqui mais slime block. Colocou mais observador. Beleza. Aí colocou os slimezinhos aqui assim. Galera, nossa, mas eu já entendi. Que da hora, cara. É como se fosse um foguete. Ele colocou a fogueira, cara, pra simbolizar o fogo. Tá, beleza. Bora fazer isso aqui agora. Que da hora, mano, mano. Então tá, pessoal. Bora fazer aqui, né, a perninha do foguete. No caso, é desse jeito aqui, né, tirando esse bloco do meio. Então agora é só colocar o bloco de slime aqui em cima. A gente vai puxar até o meio. Tá, por enquanto tá igualzinho. E aqui vai o observador com o pistão grudento mirado pra cima. Ah, agora eu já tô perdido. Peraí, eu acho que é assim, ó. É assim mesmo, é assim mesmo. Aqui puxa dois. É, beleza, tá certo. E aqui a gente vai colocar esse observador mirado pra baixo desse jeito com o pistão grudento aqui também, ó. Vai cada pistão grudento aqui assim. E aqui, pessoal, eu quero mudar só a coisinha, cara, pra deixar mais parecido com o foguete, que é o seguinte, ó. Aqui, ó, eu vou colocar esse negócio. Vê se não parece foguete aqui agora. Olha só que da hora. Não, peraí, peraí. Vamos deixar mais muito ainda. Vamos puxar mais um aqui, ó. E agora sim. Agora isso tá parecendo foguete. Então aqui é só colocar a fogueira e... Beleza, o negócio vai começar a subir, cara. Então isso aqui é realmente um foguete. E isso aqui nunca vai parar de subir, pessoal, porque é um loop infinito. A não ser que pare de carregar. E se eu quiser, eu posso ir aqui em cima, até o infinito e além, que tem um baileitinho. Olha só que legal. Então isso aqui foi o mais do TikTok que funcionou. Então agora, bora pro próximo. Mano, é um foguete aqui no Minecraft. O que que é isso, cara? O negócio subindo? Até o infinito e além. O próximo TikTok aqui, cara, ele tá colocando vários pistões grudentos. Aí tá colocando um repetidor aqui entre cada um. Tá, beleza. Aí passou a redstone, tranquilo. Por enquanto, não sei o que que ele tá fazendo. E eu tô vendo aqui, cara, que o Minecraft dele não é Java Edition, ó. Aqui ó, a redstone tá pegando no pistão. Aí passou a redstone. Galera, eu tô achando... Pera aí, deixa eu... Mano, eu tô achando que isso aqui, cara, é o carrinho pulando, hein. Deixa eu ver aqui. É realmente o carrinho pulando, cara. Só que dessa vez são vários carrinhos pulando. Nossa, velho, que da hora, mano. Tá. A gente já fez isso aqui uma vez. Só que foi com os cinco carrinhos. Bora fazer aqui agora desse jeito, né. Que no caso vai criar uma onda de carrinho. Bora tentar aqui agora. Então, pessoal, como dá pra ver aqui, né. Eu já deixei mais ou menos pronto, cara, aqui o negócio. E no caso, o pistão grudento. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou colocar repetidor aqui nessa direção. Assim, desse jeito. E vou colocar bloco aqui na frente. Dessa maneira, cara. Quando eu apertar aqui, ó, esse botão. Olha só o que que vai acontecer aqui, pessoal. Pra colocar um botão aqui pra nós, hein. Apertou aqui, ó. Beleza. Esses pistões vão ativar. E aqui, galera, eu vou fazer um esqueminha que é o seguinte, ó. Eu vou colocar um repetidor aqui pra esse lado com um bloco na frente. E vou colocar mais repetidor aqui nessa direção. Então, aqui, cara, essa segunda fileira vai ativar um pouquinho depois. Bora fazer um teste aqui. Ó, beleza. Essa aqui ativou um pouquinho depois. Então, com isso aqui, cara, a gente vai conseguir fazer um efeito muito da hora. Então, agora, é só quebrar aqui, ó, esses bloquinhos. Porque a gente vai ficar em cima aqui do slime, né. Bora quebrar tudo aqui. E quando eu apertar o botão, pessoal, vai começar o nosso efeito de onda, cara. Esse aqui vai ser muito legal. Tá, só falta quebrar esse aqui. Beleza. Galera, bora apertar o botão. E bora ver o que que vai acontecer. Galera, olha só que da hora, mano. Vamos aqui, cara. Como se fosse uma ondinha, cara. E se eu diminuir aqui o timer. Vamos aumentar aqui, ó, esse tempo. E bora ver se o efeito vai ficar mais legal. Ó, pior que assim, eu acho que ficou melhor. E só pegar aqui, ó, esses trilhos, cara, que estão pulando junto, mano. Assim ficou um pouquinho esquisito. Vou fazer aqui também um loop pra esse aqui ficar pulando infinitamente. E bora ver se assim o efeito vai ficar mais da hora. Eu vou fazer esse loop mais ou menos aqui assim, ó. Vou colocar aqui os repetidores. Vou usar quatro repetidores assim dessa maneira. Acho que assim fica o tempo legal. Tá, beleza. Então bora ligar aqui, ó. Ligou, desligou. E vai começar aqui, ó, o nosso loop infinito de ondinha de carro. Só que assim, ó, não ficou... Ah, velho, não ficou no tempo perfeito, mano. Vou ter que mexer nisso aqui de novo. Pessoal, eu consegui, cara. Eu encontrei o time perfeito. E olha só esse efeito daqui, mano. Vamos ficar desse íngulo aqui, ó. Já sei. Bora passar assim, ó. Como se fosse uma onda. Galera, olha só que da hora, velho. Eu consegui passar aqui, ó. Ah, eu bati no carrinho, cara. Eu bati no carrinho sem querer, eu acho. Olha só que legal, pessoal. Esse efeito aqui de onda, cara. Isso aqui ficou muito legal. Esse vídeo já merece seu like, hein. Mais um TikTok que funcionou. Bora pro próximo aqui, então. Olha só que imagem linda, rapaz. Já nesse TikTok aqui, ó. Ele cavou, beleza. Aí tá colocando um bloquinho. Tá, por enquanto, eu realmente não sei o que ele tá fazendo, cara. Aí ele colocou um pistão, colocou um caldeirão. Será que é um esconderijo, mano? Um esconderijo com caldeirão? Eu tô achando que é isso, cara. Aí passou o bloco. Colocou... É, galera, eu realmente tô achando que é um esconderijo. Por que ele colocou água em cima? Tá, aí colocou um botão. Aper... Não, ainda não apertou, não. Tá, tampou a água. Apertou. É o quê? Nossa! Mano, o caldeirão tá enchendo. Galera, isso é uma farm de água, mano? Uma farm de água com caldeirão? Nossa, velho. Eu não sabia disso aqui, não. Vamos tentar. Pessoal, bora fazer isso aqui agora que eu achei muito da hora, mano. É uma farm de água aqui no jogo. Eu só não sei, cara, se vai funcionar aqui nessa versão, né? Que eu tô jogando no Java. Mas vamos lá, aqui atrás eu vou colocar um pistão grudento com um caldeirão aqui na frente. E aqui a gente coloca uma tocha desse jeito. Aqui em cima a gente coloca uma escada com um bloco aqui. Coloca a água na escada e passa slab aqui em cima. E eu acho que é isso, cara. E apertando aqui esse botão, esse caldeirão vai entrar e tem que voltar cheio. Ah, mano, que voltou vazio, cara. Tá vendo? Como eu falei, pessoal, deve ser a versão do jogo, né? No caso, a plataforma. Eu tô jogando aqui no Minecraft PC e pelo vídeo, cara, ele joga no Xbox ou alguma coisa assim, ó. Então esse caldeirão, cara, deveria voltar cheio, mano. Ah, não, velho. Aí, cara, esse ideia ficou muito da hora. O negócio ficou muito criativo, mano. Pena que não tá funcionando aqui, né? Então, velho, esse aqui eu acho que foi o primeiro TikTok que falhou hoje, né? Eu acho que foi. Então, galera, bora pro próximo. Mano, o que esse cara tá fazendo, velho? É o quê? Mano, tá caindo o ovo de dragão em cima do outro, ó. Que isso, cara? Tá. É o quê? Galera, que que é isso, mano? Que loucura? Nossa, velho. Pessoal, bora tentar aqui, mano. Esse aqui foi muito criativo, cara. Tá, aqui tá o pistão. Eu vou deixar uma alavanca aqui do lado, né? Pra poder ativar o pistão. Beleza. E aqui na frente é só colocar essa teia. E pra quem não sabe, né? Essa teia deixa a queda dos itens um pouquinho mais devagar, tá vendo, ó? O item tá caindo bem devagar. Então, usando isso aqui, ó, a gente vai colocar um ovo de dragão. Deixa eu só fazer um teste aqui, mano. Velho, que da hora. Ele realmente vai cair devagar. Eu nem consigo quebrar. Nossa, pera aí. Vamos deixar normal aqui. E bora subir uma fileira de ovo de dragão, pessoal. Mano, isso aqui vai ser muito louco, velho. Será que vai funcionar? Deixa nos comentários o que você acha, hein? Eu acho que não vai funcionar, cara. Porque lá era em outra plataforma também. Tá, eu vou deixar aqui nessa altura, como dá pra ver. Beleza. Então, agora é só quebrar aqui esse ovo. E vai começar todo... Nossa, galera, tá funcionando. Tá funcionando. Tá, vamos esperar cair tudo. Cai logo, cai logo, cai logo, cai logo. Ah, deu errado, galera. Tá vendo isso aqui, mano? É o que eu falei, cara. É a plataforma. Na plataforma que eu jogo, que é o PC, vai acabar quebrando o ovo pistão. Na dele, cara, o pistão consegue empurrar, mano. Que da hora. Só que, pera aí, pessoal. Eu vou existir tão fácil assim, não. Eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Deixa eu quebrar isso aqui. E bora tentar de novo, só que de um jeito um pouquinho diferente. Deixa eu mudar aqui os negócios. Pessoal, o que eu vou fazer aqui, ó, é o seguinte. Aqui eu vou colocar essa co-web, né? Que é a teia aqui em cima, né? E aqui, galera, eu vou colocar o ovo de dragão. Só que dessa vez, eu vou usar um bloco de slime pra poder empurrar tudo. E bora ver o que vai acontecer, beleza? Bora subir aqui, então. E, mano, eu acho que nem assim o negócio vai funcionar, cara. Bora subir mais ou menos até aqui. Beleza. Aí, bora quebrar. Vai começar a cair tudo. Olha só que da hora, cara. Tá caindo tudo. Tá caindo, 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 caindo logo. E ativei. Nossa, funcionou. Só que só empurrou três, cara. Mas o negócio funcionou, tá? Não funcionou tão bem que nem aconteceu no TikTok. Mas pelo menos deu mais ou menos certo. E isso aqui foi muito legal. Nossa, cara. Isso aqui foi muito divertido de verdade, mano. Só isso aqui, ó. Ovo parou aqui na frente. Então, pessoal. Esse aqui foi mais um episódio, né? De testando vídeos malucos que eu encontrei lá no TikTok. Então, se você aí, né? Tá gostando desse tipo de vídeo. Já deixa o like que é muito importante. Também se inscreve aqui no canal. E me segue lá no TikTok, beleza? Que é o Gui, M-S-T-A. Me segue lá que vai me ajudar muito. Então, é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!